Quem sabe dança, quem não sabe só balança Neto Lemos, o romântico do Brasil A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem A me aproximar, tentei falar, não tô coragem A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei e vi que é Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei e vi que é Amor de verdade Me apaixonei Quando eu vi os seus olhos lindos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Quando eu vi os seus olhos lindos Se abrindo Disse de mim Jorei sem querer Quando eu vi os seus olhos lindos Se abrindo Disse de mim Jorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Jorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer O quanto tava apaixonado por você Neto Lemos o romântico do Brasil Quem sabe dança Quem não sabe só balança A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e atendi A me aproximar sentindo o corpo arrepio A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei Sonhei e tentei falar A voz não saía A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei Sonhei e tentei falar A voz não saía Me apaixonei Quando eu vi os seus olhos lindos Brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apagorei Quando eu vi os seus olhos lindos Se abrindo Disse de nido Jorei sem querer Quando eu vi os seus olhos lindos Se abrindo Disse de nido Jorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer O quanto tava apaixonado por você